Saúde física e mental dos trabalhadores, a preocupação com o adoecimento de pessoas em ambientes profissionais é o tema do 6º Congresso Brasileiro de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho que acontece na UFMA até amanhã no Centro Pedagógico Paulo Freire. Depressão e estresse estão entre as cinco maiores causas de afastamento do trabalho no país, segundo o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Por isso, a importância do debate e elaboração de estratégias no combate ao adoecimento mental no trabalho, assunto discutido no 6º Congresso Brasileiro de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho realizado na UFMA. Compreender todo esse contexto é muito importante, muito relevante para o trabalhador se ver que existe uma conjuntura que é muito maior e que ele pode realmente ser ativo diante do seu contexto de trabalho e compreender que não é culpa dele, que foi isso que foi falado aqui, não é somente culpa dele, se ele está em adoecimento, no adoecimento psíquico ou físico, porque existe uma coisa que é muito maior do que ele, que é uma conjuntura social e econômica mesmo que hoje, os trabalhadores são submetidos a essas condições precárias de trabalho. O evento, que acontece até esta sexta, no auditório Paulo Freire, no campus da UFMA, discute diversas situações que ocorrem no ambiente corporativo e podem desencadear algum tipo de transtorno mental. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, esse não é um problema só aqui do Brasil. O transtorno mental é a terceira causa de maior afastamento em todos os setores no mercado mundial. Hoje, eu acho que talvez o fator que mais contribua é quando você tem um conjunto de leis que favorecem o processo de precarização, quer dizer, quando a gente deveria ter do lado do Estado a proteção do trabalhador, nós temos do lado do Estado exatamente o favorecimento de todo um processo de precarização, né? Quando você tem, por exemplo, a legalização do trabalho intermitente, quando você tem a ampliação, por exemplo, de situações como você trabalhar domingos e feriados sem receber como hora extra, né? Como trabalho extra. Então, você tem uma série de situações que o próprio Estado está favorecendo. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo sobre o acordo que permite o uso comercial da base de Alcântara pelos Estados Unidos. O texto recebeu 329 votos a favor e 86 contrários. O acordo prevê a proteção de conteúdo com tecnologia americana no lançamento de foguetes e mísseis. Em outro ponto determinado pelo acordo, algumas áreas da base serão de acesso exclusivo dos técnicos dos Estados Unidos. Atualmente, os norte-americanos dominam o mercado mundial do setor aeroespacial e 80% dos equipamentos têm tecnologia patenteada por eles. A base de Alcântara é estratégica porque fica próxima à linha do Equador e a localização reduz o consumo de combustível pelos foguetes. Segundo estimativas do Ministério da Defesa, o Brasil pode faturar até cerca de 41 bilhões de reais por ano, alugando a base para lançamentos de satélites. O projeto segue para o Senado e depois será submetido à sanção presidencial. Ter um animal doméstico ajuda a alegrar o dia a dia, mas antes de escolher um bichinho como companhia, é preciso levar em consideração uma série de fatores. Tamanho do animal, o espaço que ele vai ocupar e até mesmo questões ambientais podem interferir na saúde do animal. Mais detalhes na reportagem de Anderson Mota. Há centena de anos, humanos e animais convivem em harmonia em ambientes domésticos. Se por um lado os animais oferecem companhia, por outro merecem cuidado e atenção especial. Por isso, é importante pensar as responsabilidades na hora de decidir cuidar de um. Os cuidados com alimentação, com vacinação, prevenção, vermifugação. E se esses cuidados cabem no orçamento, né? E os cuidados inerentes mesmo a cada espécie. Ainda de acordo com a veterinária, é importante o auxílio de um profissional na hora de escolher o animal mais adequado para criar, avaliando as necessidades do bicho e também do dono. O ideal é que a pessoa busque um profissional médico veterinário para que, então, juntos possam estabelecer qual é a espécie, se é um cão, se é um gato, que melhor se adequa. E se a pessoa tem um desejo de ter um animal de raça, o veterinário poder passar os cuidados específicos que cada raça demanda, porque existe uma grande variação, né? Por lei, os animais possuem garantias, resultado do avanço na interpretação sobre a natureza dos animais pelo Estado. Apesar de hoje ainda o Código Civil tratar o animal como objeto, uma coisa, existe também legislação que se preocupa com o bem-estar animal, com o sofrimento animal, sobre o decreto, né? Sobre a portaria hoje do Conselho de Medicina Veterinária. Então, hoje existe essa preocupação justamente por se verificar que o animal não é um objeto, e sim é um ser vivo que sente. E essa edição do Jornal da Manhã termina aqui. Para participar do nosso telejornal, mande a sua sugestão para o e-mail pautasjornaldamanhã.br ou ligue para 3272-9100. E se você perdeu alguma reportagem, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência. O Jornal da Manhã fica por aqui, mas estaremos de volta amanhã. Um bom dia para você e até lá. Um bom dia para você e até lá.